E precisamente o Porto é desde há muitos anos a cidade do romancista Richard Zimler. Ele nasceu em Nova Iorque, mas escolheu o Porto para viver há 23 anos. Apaixonou-se, como ele nos diz, pela autenticidade de uma cidade com um povo genuíno. A CIDADE NO BRASIL Foi uma morte que me trouxe ao Porto, infelizmente e tristemente, a morte do meu irmão, Jerome. Ele faleceu em 1989 e nós, eu e o Alexandre Quintanilho, com quem eu estou a morar há 35 anos, nós precisávamos de mudar para um sítio onde a conversa não era sempre a CIDADE. Atualmente, vive na foz com o mar no horizonte. É aqui que escreve os seus romances. O assassino conduz-me através da casa até me lavar ao ponto que pretendia, de olhos postos na conclusão de sua obra. Joelhado, busco na cara deformado do morto o porquê da sua morte. A pronúncia de Richard ainda reflete o passado de um cidadão americano, mas o escritor já descobriu, palmilhando pela cidade, as preciosidades do seu porto. Isto é bom para explicar a geografia, a história, a vida da cidade do Porto. E é mais bonito apreciar o Porto de Gaia ou o contrário? Os meus amigos de Porto vão ficar chateados comigo, mas eu acho que, de facto, a vista de Gaia é espetacular, é melhor. Porque temos esta perspectiva longa, ampla, prolongada ao longo do rio. É meravigoso. E é também em Vila Nova de Gaia que seguimos viagem até ao mirador preferido do escritor. Eu adoro almoçar o jantar aqui, este é em comida indiana e, ao mesmo tempo, temos esta vista. Então é uma combinação fatal, quer dizer, seduz qualquer turista ou residente desta cidade. Deixamos o colorido do casario da Baixa Portoense para trás e vamos ao encontro de mais um Ex Libris da cidade. Já aqui na Baixa do Porto, vamos agora a um sítio muito conhecido, que é? A Livraria Lelo, a mais bonita livraria da Europa, se não o mundo. Na Livraria Lelo, Richard é visita assídua, aqui perto, nas horas, na arquitetura e na ambiência do local. Primeiro porque, para mim, o livro como objeto é muito importante e essencial. Então, para mim, entrar aqui nesta bonita livraria é quase entrar numa espécie de catedral, uma sede. Segundo porque eu acho que temos que apoiar as nossas livrarias independentes hoje em dia. A concorrência com as redes é brutal. Eu acho que há um espaço para uma maravilhosa livraria independente. Terceira razão é porque eles sempre me apoiavam muito, sempre destacavam os meus livros. E é comum encontrar aqui admiradores teus? Sim, de vez em quando é verdade. É o Porto visto por um romancista, retalhos de uma cidade captados pelos olhos de Richard Zimler. Sim, de vez em quando é verdade. Um ano de hoje é muito importante. Sim, de vez em quando é verdade.